Hello, sétimo ano! Se liga na minha dica! Vamos finalizar a nossa quarta semana? Let's go with me! Hello, students! Hello, sétimo ano! I am missing you so much! Estou sentindo muita saudade de vocês, muita falta. Hum, essa palavrinha de hoje, ó, saudade, uma palavra linda da língua portuguesa. E detalhe, gente, ela não existe na língua inglesa. Por isso que a gente fala só missing you. Se te falta de alguém, tá? Ó, a dica de hoje, hein? Se liga na minha dica! Hoje nós vamos falar de um texto que envolve um mapa, tá? O mapa também é um gênero textual. Então, o legal dessa postila é que ela envolve vários gêneros textuais. Então, vamos juntos analisar esse mapa. E esse mapa fala sobre um lugar. Vamos ver juntinhos aí sobre o que se trata? O título aqui, The Bermuda Triangle, ou seja, o Triângulo das Bermudas. Triângulo. Hum, palavra cognata, triângulo, isso mesmo! Que é uma das champs, uma das formas geométricas. Eu quis fazer essa atividade hoje de uma maneira diferenciada, de uma maneira diferente. Eu quis analisar essa atividade direto da postila de vocês. Então, eu quero que depois que vocês se inscreverem no canal, depois que vocês derem o seu like, eu quero que vocês deixem um comentário pra mim e me dizer o que vocês acharam. A intenção é me tornar ainda mais próxima de vocês, tá? Pra mostrar pra vocês como se eu fosse uma student, como se fosse vocês fazendo essa lição hoje. Então, por isso que eu escolhi essa forma de fazer. Porque também foi o que eu prometi, sempre trazer novas possibilidades, novas maneiras de vídeo, de aula, tá bom? Então, espero que vocês gostem e que ajude muito a gente. Então, depois, please, me dê a sua opinião, ok? Então, vamos finalizar com chave de ouro essa nossa week number four, a semana número quatro. Então, eu vou ler pra vocês e vou tentar explicar. Então, pay attention so much, preste bastante atenção na pronúncia, ok? E se houver dúvidas, também mandem para mim nos comentários, tá? The Bermuda Triangle is also known as the Devil's Triangle. Então, aqui tá falando que o triângulo das Bermudas é, ao verbo to be, né? Também, a palavra also significa também e ela é usada no meio de frase, não no final, tá? É também conhecido as, como, aqui é uma palavra de comparativo, tá? The Devil's Triangle. Aqui, ó, esse apóstrofe S é pra mostrar o possuidor. O triângulo de alguma coisa, de algum lugar, né? It is a mysterious area in the North Atlantic Ocean, Bermuda, Miami and San Juan. Então, que é, é o quê? Eu não produzi o it, porque aqui o importante é o verbo, né? Então, é o quê? Uma área misteriosa. A palavra mysterious veio antes da palavra area, porque ela tá qualificando, não é qualquer área, é uma área misteriosa. Então, sempre os adjetivos vêm before the noun, vêm antes do substantivo, tá? In the North. North, norte, de onde? Atlantic. Atlantic é a palavra cognata, nome próprio, né? Atlântico, né? Oceano, Atlântico, né? Então, ocean também é oceano. E, como é um triângulo, três partes. Essas três partes são três lugares. Bermuda, Miami e San Juan, tá bom? This triangle of ocean, né? Esse triângulo do oceano has caused many, ou seja, tem causado muitas. Muitos o quê? Ou muitos o quê, né? Porque o many é muitos ou muitas. Desappearances throughout history. Ou seja, desaparecimentos ao longo da história, né? Ou seja, né? Através do tempo aí. History. O H aqui não é mudo. Eu não falo story. Eu falo history. E essa história aqui não é história em quadrinhos, não é historinha, né? Do tempo da carochinha, né? O conto de fadas. É a história da humanidade. É a nossa história, tá? So far, 75 planes, né? Planes, airplane. Ou seja, até agora foram 75 aviões. And, e, tô adicionando, né? Vai ter mais informações. Hundreds. A palavra hundreds, como ela não tem o artigo A, nem o número 1 aqui antes, não vai ser 100. Vai ser o quê? Centenas, tá? Of ships. Ou seja, até agora 75 aviões e centenas de barcos, navios, embarcações. Tem o quê? Sido banidas, varridas de onde? Desta área, tá? Então, vamos lá. Aqui tem um mapa, tá? O mapa aqui mostra porque que é triângulo, ó. Bermuda in the UK. Ou seja, o que é o UK? Reino Unido, né? United Kingdom, na Inglaterra, né? Europa. Aí, depois tem aqui Miami, na Flórida, que é em United States. E depois tem em San Juan, que é em Puerto Rico, tá? Então, aqui tem as três partes desse meu triângulo, nesses três lugares. E fica no Atlantic Ocean, tá? Então, aqui o mapa mostra, né? Mostra aqui qual país se refere. Lembrando que os mapas, cada pontinho quer dizer uma coisa. Se é uma capital, se tem lagos e assim por diante. Mostra os estados. Aqui tá mostrando o Tropic of Cancer, né? Que é o troco de câncer. E assim por diante. Então, é muito legal você observar todas as informações contidas nesse mapa, tá? Aqui, logo abaixo do nosso mapa, tem falando que essa figura foi adaptada desse site aqui. E tem uma continuação, né? Da explicação sobre esse lugar, tá? Então, continuemos, tá bom? Em 1945, o que que acontece, gente? Esse número, lembrando que toda vez que eu falar de anos... Aqui, eu não tô falando a quantidade, tô falando do ano. O ano de 1945. Eu sempre vou ler a primeira dezena primeiro, depois a segunda dezena. Por isso que eu não falei 1045. Eu vou ler 1945. Primeira dezena, eu leio primeiro, depois a segunda dezena. Isso quando se referir ao ano, tá? Então, no ano de 1945, cinco training flights, não seja, cinco aviões, cinco voos de treinamento, né? Left Florida, né? Deixaram a base naval da Flórida and never returned. Ou seja, e nunca retornado. Never, né? Nunca, nunca retornado. Returned. Palavra cognato ou palavra transparente. The boat that... Eu vou até dar um espaço aqui que a apostila não tinha. That was sent. Ou seja, o bote que foi enviado, né? Was sent. Foi enviado. Palavra sent, presente, sent, passado. On a rescue mission, never returned. Novamente returned, retornou, retornado. Never, novamente, nunca. Ou seja, na missão de quê? Resgate. Risker veio antes, novamente, porque não é qualquer missão. É uma missão de resgate, tá? No traces, nenhum vestígio were found. Ou seja, nenhum vestígio foi encontrado, verificado, né? Unverified supernatural explanation. Ou seja, nenhuma verificação, nenhuma explicação de algo sobrenatural, tá? Para os incidentes do triângulo das bermudas. Então, não tem nenhuma, não foi verificado, né? Não foi verificado, né? Nenhuma explicação sobrenatural para os incidentes no triângulo das bermudas, tá? E isso inclui, né? Então, isso tem sido incluso a referências ao quê? UFOs. Os UFOs. O que seria UFOs? S-R-F-O-s? A sigla aqui se refere aos extraterrestres, né? Os OVNIs, tá, gente? Então, eles acreditam que talvez possa ter a ver com isso, tá? And even the mythical lost continent of Atlantis. Ou seja, ou, tá mesmo, né? Se não tiver a ver com extraterrestre, pode ser com histórias, com algum mistério, o lado místico, né? Do continente perdido que é o Atlantis, né? Que é a Terra Atlântida, né? Então, isso aqui são histórias, são lendas, né? Mas que tem a ver com a história do triângulo das bermudas. A segunda coisa que pediu na atividade foi o quê? Marcar um X. Então, vamos marcar um X. Não é no meu coração, não é no seu. É na atividade, né? Vamos ver. O triângulo das bermudas se localiza em algum lugar no Oceano Pacífico? Já disse onde? Vocês lembram? Esse triângulo no Oceano Atlântico é responsável por misteriosos desaparecimentos? Aqui, novamente, já contou onde ele está. E eu falei sobre desaparecimentos, mas será que são misteriosos ou não? O lendário continente da Atlântida, segundo o texto, pode ser responsável por tais fenômenos estranhos? No final, fala um pouco sobre essa questão mística, né? Sem mistério e tal. Será que tem a ver? É uma coisa pra se pensar. Não quer dizer que seja verdade. São suposições. São teorias, tá? O texto diz que, até o momento, cem aviões sumiram no local. Hum, eu mostrei números pra vocês. Tem a ver com cem? Hum, será? E a última coisa que pediu foi pra tirar cinco palavras cognatas, né? Five cognate words, tá? Já expliquei pra vocês sobre isso. Aqui já mostrou uma. Então, eu espero que vocês encontrem muito mais. A atividade de hoje foi super simples, super rápida, super fácil. Espero que vocês tenham gostado. Façam com carinho e com muita atenção. Ok? E, pra finalizar, vamos uma mensaginha bem legal aqui para vocês, beleza? Vamos tentar, pelo menos, né? Have a good studies. O que seria have good studies? Tenha bons estudos, ok? See you! Bye, bye! E aí, pessoal, gostaram? Espero que sim. Faço com muito carinho para vocês. Esse canal é todinho para vocês. Então, por isso, se inscrevam. Não deixem de se inscrever. Deixe o seu like e, claro, comente. Gostaria muito de ouvir a sua opinião. Thank you, bye, kisses. Se liga na minha dica. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.